Como Destruir a Civilização Ocidental é uma obra instigante escrita por Peter Kreeft, professor de filosofia e teólogo, publicado em um momento de profundas transformações culturais e sociais, o livro oferece uma análise irônica e provocativa sobre os valores que sustentam a civilização ocidental e como esses valores estão sendo desmantelados. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram, Kreeft utiliza um estilo de escrita satírico para expor as maneiras pelas quais a civilização ocidental, fundamentada em princípios judaico-cristãos, está sendo corroída por dentro. O autor lista e discute várias estratégias que, se seguidas, levarão ao colapso dos pilares que sustentam a sociedade ocidental. Esses pilares incluem a religião, a moralidade, a família, a educação e a verdade objetiva. O autor foca em como as ideologias modernas, o relativismo moral e a rejeição da tradição estão enfraquecendo a base cultural e espiritual do Ocidente. Kreeft propõe que a decadência não é inevitável, mas sim o resultado de escolhas culturais deliberadas. Pontos principais. Religião e espiritualidade. Kreeft argumenta que o afastamento da fé e da religião é uma das principais causas da decadência ocidental. Ele sugere que sem uma base espiritual, a moralidade e os valores perdem sua força. Família. A destruição do conceito tradicional de família é outra estratégia destacada. Kreeft discute como a redefinição de conceitos como casamento e paternidade desestabiliza a sociedade. Educação. A obra critica o sistema educacional moderno, que segundo o autor, está mais focado em doutrinação ideológica do que em ensinar a pensar criticamente. Relativismo moral. Um dos alvos principais de Kreeft é o relativismo, que ele considera uma das maiores ameaças à civilização. Para o autor, a rejeição da verdade objetiva conduz à desintegração dos valores que sustentam a sociedade. Cultura e arte. A transformação da cultura e das artes em ferramentas de desconstrução e propaganda ideológica é também abordada. Mostrando como essas áreas refletem e reforçam as mudanças culturais, Peter Kreeft oferece uma visão pessimista, mas não fatalista, sobre o futuro da civilização ocidental. Ele sugere que a única forma de impedir o colapso é uma redescoberta e reafirmação dos valores tradicionais que construíram o Ocidente. O livro é um convite à reflexão sobre os rumos que estamos tomando como sociedade e uma chamada para ação para aqueles que ainda acreditam na importância desses valores. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!